bom pessoal no fim de hoje eu vou estar usando mais uma cópia base aqui para o canal agora do atacante leo gamalho ex-criciúma e agora jogador de crb espero que vocês gostem segue nosso canal nas redes sociais o link vai estar na descrição do vídeo aqueles que não são inscritos no canal inscreve no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo deixa seu like compartilhe os vídeos vai estar ajudando muito o canal tá crescendo e tendo mais conteúdo de a gente perde 2020 galera e 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto